A gente aqui que moramos aqui nesses bairros de áreas de risco, a gente está desesperado, sem saber o que vai acontecer com a gente, porque eles falam uma história e depois outro vem falar outra, e aí eles prometiam três modelos de casa para a gente, e agora a gente vai visitar as casas, não existe esse três modelo, e não é do jeito que eles falaram para a gente, porque eles falaram que seria de alvenaria, e agora as casas são de concretos. As casas que a gente foi visitar, eu já fui numa das visitas, e aí quando chegou lá, a primeira casa que a gente visitou, muitos dos colegas não perceberam, porque eu acho que ficaram entusiasmados, porque é bonitinho, mas já estava rachada e ela tinha cedido um pouco também, eu já fiquei preocupada. Até aí, eu fiquei muito preocupada com isso, porque eu achei que não tinha segurança, não só eu, teve outras pessoas também que achavam que não tinha segurança. Nós estamos querendo as casas de alvenaria, que nem eles prometeram, e um reassentamento que seja digno também, não só a casa de alvenaria, que tenha escola, postos de saúde, porque se a minha filha estuda aqui, ela pode ir de pé, e de lá, para ela vir para cá, quem mudar para o reassentamento, porque eles falam que as primeiras famílias que vão sair é daqui, do Igarapé-Ambé. E aí, quando chega lá, não tem escola, não tem posto de saúde, não tem nada, quer dizer que eu vou ter que trazer a minha filha todo dia para a escola e vir buscar. Agora, nós estamos aí com o movimento do MAB também, nós estamos torcendo para que dê certo e a gente consiga as casas de alvenaria que eles prometeram, porque nesse caso não era nem para a gente estar brigando, era para eles já terem aceitado e terem feito isso. Eles falaram, mas a gente não tem tempo. Não tem tempo, eles passaram mais de 40 anos fazendo esses estudos, como seria a hidrelétrica do Belo Monte. Aí, aí para fora é tudo maravilha, a cidade que vocês moram, está tudo bom, isso e aquilo, mas não existe, nada disso, existe muito, sabe o quê? Depois que a Noste Energia veio para cá, morte, droga, trânsito piorou, porque antes eu ia no posto de saúde, aí eu pegava, marcava para amanhã já, agora não, eu passei de semana para poder conseguir uma vaga. Ainda disse que não há impacto da Noste Energia? Só quem é muito ingênuo ou não quer ver a verdade, né? As pessoas têm que se juntar mesmo, têm que ir para a rua, têm que gritar mesmo, têm que fazer manifestação mesmo, não querendo usar as casas de vaca, porque não foi isso que eles combinaram com nós, então se hoje o povo estão revoltados com isso, é com razão.